E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui será uma dica para criadores aí de vídeos do YouTube, tá? Pra você que quer responder aí esses comentários, que as pessoas indevidamente, mesmo sem saber, eles desativam aqui o responder aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó. Fábio, qual o nome da música que você colocou no final do vídeo, no celular? Então, ó, como é que eu vou responder? Eu respondi assim, ó. Clicava aqui no perfil da pessoa, vim aqui sobre e enviar mensagem. Eu vim aqui e colocava. Só que como eu quero deixar o comentário lá no meu vídeo, eu irei fazer o seguinte. Eu irei vir aqui, da mesma forma. Irei clicar no nome. Irei aqui, ó, no Google Plus, tá? Pronto. E irei pegar aqui, copiar esse URL aqui, ó. Irei copiar esses números aqui, ó. Que é do perfil dele, tá bom? Ou esse aqui, ou esse aqui é do meu, tá? Se eu for responder utilizando esse aqui, a resposta irá ser para mim. Então, o dele é esse aqui do meio. Seria muito mais prático se você colocasse apenas mais aqui e o nome da pessoa, Marcos Vick. Bom, infelizmente não aparece aqui, ó. Então, como responder dessa forma? E pegar aqui, ó, do mouse, escolher copiar. Pronto, copiei. Irei vir aqui no vídeo. Agora eu posso colocar mais. Clica com o mouse, com o botão do mouse direito, tá? Escolha aqui, ó, colar. Pronto, aqui é o nome dele. Tá, do perfil. Você vai e responde o que você quer. E pressione aqui, ó. Postar. Como você pode ver aqui, ó. Marcos Vick, tá? É o mesmo aqui, ó. E é isso aí. Espero que o vídeo tenha ajudado a vocês responder. E mesmo assim, deixar aqui o comentário no vídeo, tá? E se o vídeo ajudou, clique em gostei, compartilhe o vídeo. Se gostou muito, adicione em favoritos, tá? Assim, ó. Adicionar a... E escolha aqui, ó. Favoritos, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! E aí E aí